Fala galera, tudo bem? Douglas aqui novamente e hoje eu vou tirar algumas dúvidas que o pessoal tem sobre as subcontas, mais precisamente, quando e como usar as subcontas, né? Pra quem já acompanha o Recrutador MMN, pra quem já é top leader, pra quem já viu os nossos vídeos, já sabe que as subcontas são gratuitas pra quem tá acompanhando top leader e elas são uma maneira das pessoas, dos seus indicados, da sua equipe acessar o recrutador e parte dos recursos dele pra expandir o negócio deles pela internet com o seu controle, né? Ou seja, você pode controlar os temas que essas pessoas vão ter, os sites que elas vão ter, pode controlar os e-mails que elas vão mandar, né? Tudo isso você pode controlar. E qual que é, quando que eu devo usar uma subconta pra uma equipe, pra um indicado meu ou pra minha equipe? Por que que eu não posso só indicar ele pro recrutador pra ele criar a própria conta dele e ter acesso a todos os recursos da ferramenta, né? Simples. Às vezes, as pessoas são leigas no assunto de divulgação pela internet. Se as pessoas são leigas, às vezes elas não sabem fazer a divulgação corretamente pela internet e pode levar um tempo pra elas aprenderem, né? E também, se você é um bom líder, você vai querer sempre oferecer o melhor pra sua equipe, né? Então, o que que é melhor do que você oferecer o potencial da ferramenta do Recrutador MMN, das subcontas, de graça pras pessoas, né? Pra sua equipe. É um grande diferencial que você vai ter aí da sua concorrência no multinível, de outros líderes, né? E pode fazer toda a diferença na hora de trazer alguém pra sua equipe. Ah, então isso significa que eu não vou indicar mais ninguém pro Recrutador MMN? Muito pelo contrário. Se você tem um membro da sua equipe que é muito bom, que é um cara, assim, que já sabe trazer muitas pessoas pra sua rede, já sabe divulgar o negócio do jeito certo, Pode, sim, ser um novo usuário do plano Top Leader, um novo usuário do plano profissional, e essa pessoa pode trazer muito mais pessoas pra sua equipe, com o poder total da ferramenta. Então, você vai sempre identificar quem são as pessoas que precisam de mais ajuda na hora de fazer a divulgação, e as pessoas que já são mais expertas. Vamos botar assim, né? Minha letra tá feia hoje, pessoal, não liga não. Quem for mais experto, você pode até já indicar a pessoa, colocar ela num plano ali, básico, um plano profissional, um plano Top Leader, e ela vai entrar abaixo de você, você ganha na indicação, e agora as pessoas da sua equipe que não tem muito conhecimento, ou que elas acabaram de entrar, não tem dinheiro pra investir, ou então que você quer monitorar, ver o que elas estão fazendo, você quer, tipo assim, ter um controle sobre a sua equipe, você faz as subcontas pra elas, e você vai ter esse controle. Além delas poderem acessar os recursos, como elas vão poder acessar o site, ou então você cria uma página espelhada, é quando você cria um site seu, da sua equipe, da sua empresa, e você espelha ele nas subcontas dos seus indicados. Com esse recurso, eles não vão poder alterar os sites, só você altera, e você vai alterar só no seu site principal, então se você trocou o vídeo lá da apresentação no site principal, você clica em publicar, automaticamente em todos os sites, ele vai ser atualizado sozinho, sem você precisar entrar de site em site, sem os seus indicados precisarem entrar de site em site lá, clicando em publicar, entendeu? Você publica no seu site principal, todas as páginas espelhadas dele já atualizam. E tem um outro recurso bacana, acho que é aliado à página espelhada, que é o recurso de conteúdo dinâmico. O que é isso? Você tem essa página espelhada, e a sua equipe, você tem mais 10 pessoas na sua equipe, essas 10 pessoas ainda não são tão boas na divulgação online. Mas você quer que elas tenham contatos na rede delas, captando pela internet. O que você faz? Cria uma página espelhada e habilita o recurso de conteúdo dinâmico. As contas de cada pessoa da sua equipe, criar a página esperada para elas lá, pelo painel do recrutador ali, do Top Leader. E quando você divulgar o site principal, o seu site, com o seu domínio próprio, com os seus dados, a nossa plataforma vai automaticamente fazer um sorteio aleatório e vai mostrar no rodapé, onde tem os dados de contato, os dados aleatórios de uma pessoa da sua equipe ou os seus. Então vamos supor que você divulgou o seu site, e eu cliquei, entrei lá e vi os seus dados. Aí eu falei, bom, bacana, legal. Outra pessoa clicou no seu site, no Google, no Facebook, e entrou lá e viu os dados de um membro da sua equipe. E quando ela se cadastrar, ela entra para a lista do membro da sua equipe, entendeu? E eu entrei para a sua lista, se eu tiver me cadastrado, certo? Sempre que eu entrar no site, que alguém visitar o site, vai ver os dados de alguém aleatório, né? Sempre aleatório, nunca vai ser sempre a mesma pessoa, né? E nunca vai mostrar mais alguém do que outros, né? Ela vai ser sempre igual, certo? Então, assim, subcontas, quando usar? Quando você quiser ter esse diferencial, ou ajudar as pessoas que não têm muita experiência. Quando que eu vou indicar? Fica a seu critério, tá certo? Você viu o cara que o cara é bom? Já manda ele para uma conta ativa. Você viu que o cara está evoluindo? Manda ele para uma conta ativa. Sai da subconta, entendeu? A subconta, ela vem não só para ajudar você, líder. Ela vem para ajudar a sua equipe, os seus indicados, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, ou passei muita informação, ou se eu falei muito, deixe nos comentários aqui que a gente responde você. Deixa seu curtir, compartilha com seus colegas, se inscreva, tá certo? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho